Aô família, que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês, Zanini Pescador, aqui mais uma pescaria da Kelly, aqui família, tô com as duas mãos ocupadas, uma segurando o celular, mochila, bolsa, ceva, olha os baldes de ceva, vim fazer uma pescaria hoje aqui no nosso pontinho, aqui na Represa Binis, né, a gente veio na intenção de dar uma cevada, né, manter a nossa ceva e também aproveitar para dar uma pescada, né, final de dia agora, na verdade beirando às 18 horas, 6 horas da tarde e vamos ver, vamos pescar esse restinho de tarde e vamos pegar um pedaço da noite aí, deixa eu ver se eu não perdi a trilha aqui, acho que não, tá aqui na frente, isso é bom demais, só de estar aqui, ó, natureza, mata fechada, vamos pegar uns 10, 15 minutos de trilha aqui agora, vamos chegar no ponto, vamos chegar a dar uma, ver como que tá, né, se estiver batendo alguma coisa, a gente deixa para jogar a ceva na hora que estiver indo embora, né, nunca joga a ceva, tá família, onde você tá pescando já, né, onde você tá cevando e tá pescando, porque se você chegar já jogando a ceva, os peixes que vai estar ali, né, eles vão se assustar, então já chega pescando, se você já tá cevando há um tempo, já chega pescando, vê se tá batendo alguma coisa, a dica melhor aí é você cevar na hora que você estiver indo embora, tá bom, no meu caso aqui é ceva pesada, né, tem milho, casca de mandioca, casca de batata, batata doce na verdade, e vamos que vamos, beleza família, acompanha aí, bora pescar, bora pescar, ôi, família, ó, ó quem tá aqui me esperando já, ó, bora atrás dela, bora atrás, bora atrás, bora atrás, fábio mota do canal, bora pesca em moto com fábio mota, é isso aí, é, 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 é Aí família, o primeirinho tá aqui Olha o carazinho bonito Olha que show Olha o carazinho Vamos dar vida a ele, né? Vamos soltar ele aqui Vamos jogar ele aqui Pra ver se ele vai Olha lá Foi embora Vamos que vamos Olha aí, pra pescaria de hoje Eu tô utilizando essa lanterna aqui Do Tilapero Glow 5000 Olha aí Olha as varinhas como fica show Tô com dois Ultralight E duas varinhas de mão As duas varinhas de mão é de 3 metros Esse é o equipamentinho Tudo com um anzolzinho na ponta Um anzol só Tô utilizando Bichinho da laranja Minhoca E a gente cevou aqui Com massa de arroz E tamo na expectativa aí Aí família, olha Olha quem é Outro carazinho Outro carazinho Coisa linda, né? Vamos soltar ele, vai Outro carazinho Pequeninho Tá embora Vamos que vamos Vamos que tem mais Oh família Olha aí, ó Não sei se vocês conseguem ver Mas olha lá as ponteiras lá Tudo na ponteirinha Tudo luminescente Por conta da Lanterninha aqui Olha aí que show E aqui, ó Também Escanudinho Vamos que vamos Até agora nada Só uma puxadinha Nessa primeira aqui Mas não veio nada Vamos aguardar Bora lá Olha lá a família Essa daqui, ó Primeira da ponta Deu uma puxadinha De leve Soltou Deu outra de leve Soltou Vamos esperar Cês viram isso? Começou, hein? Começou, hein? E era puxada de tilápia Essa daqui agora, hein? Olha aí a família Aqui que entrou, né? Aí, ó Vamos jacundar Jacundazinha Vamos dar vida aí Vai embora Deixa eu ver Trav-te cá E aí Tá E aí E aí Vamos lá. 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 Rapaz, só o jacundazinho, velho. Só o jacundar. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto